salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de jurassic world o jogo galera bora jogar bora continuar aqui a nossa eterna luta para conseguir os 40 40 40 bandidos 40 ladrões ali babá vamos ver aqui se a gente falta mais alguma coisa falta aqui esses negócios de energia aos poucos a gente vai conseguindo galera sem pressa na inteligência sagacidade porque é o seguinte adianta a gente querer acelerar as coisas só para passar na frente dos outros que a gente não está competindo galera a gente tem a nossa série certo a gente tem nosso canal e a gente tem nossos públicos nosso público e é para eles para vocês que eu faço os vídeos certo não faço para os outros canais vamos continuar aqui ó a gente tem três eventos legais aqui esse aqui na verdade não é legal na verdade é chato pra caramba é chato pra caramba é evento para ganhar um super raro não me interessa vou deixar ele por último mas eu tenho aqui dois eventos muito complicados tem esse aqui ancestrais aviários que a gente só pode escolher um dinossauro e pteiro certo e tem esse aqui que tem que a gente pode escolher fazer dois vem três cartas mas a gente pode usar é amigos né amigos então esse aqui que a gente vai com reforços tá vendo a pata sauna caramba a gente vai nesse aqui primeiro vamos ver se a gente consegue se sair bem reforços eu vou usar só esse aqui só só um desse não sei quantos reforços pode usar mas só um um desse tá bom eu acho que o tiranossauro vai matar tudo na moral eu acho que vai matar tudo porque a pata sauna tem bastante vida mas tem pouco pouca pouco força 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 eu sei que deixa eu dar um especial aqui nossa se eu soubesse não tinha posto de monofodonte caraca que burro velho vou pegar um bônus a gente pega ele no próximo vídeo eu quero muito esse dinossauro porque a gente precisa de herbívoros forte ele vai defender tudo quer ver vou atacar com os três ele vai defender tudo não defendeu com dois mas tá bom a gente leva um já e como ele defendeu ele não usou no bônus beleza tá boas balazinha e vamos lá fi vem aqui vem aqui cano vai usar os três de ataque não né vamos usar os três de novo agora tá com no bônus agora tá ligeiro tiranossauro vai matar todo mundo não tem herbívoro não tem herbívoro é muito fraco ou qualquer qualquer pode colocar até mais mais fraco vai matar tudo com 90 vai mais você acha que você vai matar 2000 de life vai fazer nem com as quinhas velho você só quebrou o bônus e agora você vai para o saco falei eu podia enfrentar ele só com o rex cara nem precisava dos outros o caraca devia ter feito isso não devia ter entrado com os outros eu vou gastar dinheiro à toa a galera fica falando que eu sou mão de vaca eu já vi aquela conta ali zerada meu irmão olá só qualquer dinossauro x2 eu pensei que era dois só e fui coloquei mais um velho o anão eu não entendi ainda não entendi esse evento só qualquer dinossauro x2 você quer só dois a galera enquanto enquanto antes de entrar lá no próximo evento mostrar para vocês aqui que tem um de um dinossauro aqui ó o rato z gop terex a gente vai colocar ele para chocar para evoluir porque ele vai ver se o nosso próximo 40 vamos dar uma aceleradinha vai 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 caraca velho tá vamos lá vai 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 três vezes vai falhar três vezes pica-pau a nossa questão coisa para caramba no bicho comum velho é uma raiva isso cara com falha beleza galera nosso próximo 40 40 ó fica pausão é o é o ectoplasma aí ó vamos lá vamos lá deixa eu fechar esse aqui ó que bonitão que bonitão mano olha isso vamos dar de comer para o bichão mano vamos lá no próximo 40 40 ó e fechei isso e é temos mais um 40 40 galera o funk e é mais um 40 galera mais um dinossauro 40 e a gente já tem outro aqui ó o alanca alanca alancardec já tá no jeito também já tá no jeitinho aqui ó é só evoluir esses dois aqui precisa de mais um precisa de mais um já tá chocando lá chequei não não tá galera eu fiz um evento em off ó que eu ganhei ali ó mostrar para vocês ó ganhei esse alancardec aqui ó cadê ele é e não não desbloqueou ainda aqui tá aqui ó o dom cleostels lembra dele do feed and fish grow grow ground grow é fish feed and grow fish é esse o nome do desgraça do jogo que eu falava errado lembra dele é o cabeçudão galera ó duncleostels a gente ganhou o bichão cara lá é sinistro né olha bicho é sinistro bicho é sinistro galera a gente ganhou a gente tem agora três lendários cara da do mar 3 não tem até mais ó tem 5 que todos esses aqui que estão aqui a gente tem cara pelo menos um que da hora velho que da hora que da hora ele tá chocando ali ó tem dois dias ainda para chocar o danadão tomar cuidado nesses cliques aí para você se clicar no negócio daquele depois é que a gente não tem 500 até até que até tem 500 de ouro mas nem de 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 no books ali mas meu deus eu pagar quem então para isso aí vamos ver aqui tá beleza 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 vamos vamos botar esse aqui é adiciona dois pontos ao seu bloqueio não quero esse aqui bons ganha um ponto extra de reserva e esse aqui que é acrescenta um ponto de ação neste turno é esse aqui que eu quero e vamos levar esse aqui mas eu acho que não dá e vamos deixa eu levar esse aqui tem quatro eu acho que não vai dar vamos lá deu com duas cartas que bom acho que não tem limite nesse negócio não estranho enfim ó não trocou e a droga não queria que trocasse e do adversário vem aí mano vem aí mano vem com tudo e pautora mano vamos dar esse bônus aqui nesse turno ele vai tá que vai defender com dois um dois três vão deixar um bônus para o próximo defendeu com um já foi a gerastossauro seratos seratosauro o que será do o que será do seratosauro não sei pra que eu nem vou usar aquela defesa ali eu só trouxe só porque eu não sabia que podia levar dois no outro evento não podia não entendi ali a marcação estava x2 pensei que era só dois dinos enfim não tem problema não vamos gastar porque aí fica pro próximo pra que que eu trouxe os dois presto né pra que pra que que eu trouxe os dois presto um só já dava conta né e a gente fica com medo eu trago para garantir galera porque eu não quero refazer a batalha tá ligado e o cachorro da vizinha acordou acordou com a tocha vamos ver agora o trodonte vocês me dão o trodonte vou enfrentar cara eu vou pegar esse aqui ó tem um aqui ó esse aqui ó mano a mano mano a mano mano a mano e eu vou usar uma cartinha dessa aqui porque tem cinco não vou usar essa não vou usar essa aqui mesmo não vou usar essa aqui não vou usar essa aqui não não vou usar nenhuma não tem que usar uma mano tem que levar uma carta essa aqui tem quatro mas essa aqui é muito forte não precisa vou usar essa mano vai ter em quatro vou levar ela já quero pedir de antemão desculpa pelo cachorro no fundo aí que o cachorro tá um atomia do caramba tá eu acho que a gente vence com só mano a mano mano a mano vamos que vamos mano a mano vamos raptoros lutar 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 a gente tem a vantagem o ataque dele que era de 500 foi para 200 vamos lá o trodonte vem pro pau vem pro pau o bicho pega mano o bicho pega defendeu com um defendeu com nenhum acabou ah 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 mano eu nem usei a cartinha em essa cartinha tava ali sabe porque tinha que ter tem que ter uma carta dessa tem que tem que levar uma e é isso a grest americano é a expansão do arc né score 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 short lá lá vamos lá vamos abrir três pacotinho mano quero muitos pontos vip o dilofossauro tá louco velho tá louco velho se vinha o dilofossauro eu vou desligar isso aqui mano tá rápido ave maria mano que droga vem pelo menos um dinossauro que eu não tenho ainda pelo menos um um dinossauro que seja útil tá bom ok tá ai ai esse aí pelo menos vai servir pra trocar pelo menos pra trocar vai vai maluco ó vou fazer no próximo episódio aquele ali galera ancestrais aviários fazer amanhã aquele ali esse aqui esse aqui era a hora esse aqui deixar esses caras recarregar aí e a gente fazer mais grana também próximo episódio tá deixa eu ver aqui um negócio que tinha umas trocas aqui pra outra rápida ó outra rápida pro dna três cartas você quer três cartas por 500 dna tá maluco cadê tinha outra troca aqui de outra rápida entendeu 800 por comida 600 dna por dinheiro verde ah tá escafognado por dna lendário fiote tá maluco galera não vou usar esses o tá rápido não vou trocar aqui mas que já era aqui então de dna zidane zidane não vou usar não vou usar o tá rápido velho pra que que eu vou fazer com o tá rápido velho não ter necessidade ó nosso tá rápido tá no level 40 cara entendeu se a gente quiser outro tá rápido a gente vai a gente vai precisar de outro tá rápido só lá pro level 50 que é quando eu vou começar a fazer os híbridos de novo até a gente chegar no level 50 eu vou segurar a mão não vou fazer híbrido porque a gente precisa de de muitos dinossauros level 40 tá ligado e a gente vai ter várias missões seguidas que vai precisar de dinossauros level 40 e eu não vou conseguir passar os híbridos pro level 40 até porque o híbrido desse aqui meu amigo é um dinossauro que eu não tenho nem no level 10 ainda então certo aqui tem os estegocerata porque a gente já vai levar ele pro level 30 também e foi a verdade acho que até pode ir lá já vai lá vai evoluir lá fica evoluindo lá esse aí é 3 horas não vou mexer não deixa ele evoluir sozinho lá certo galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram bora lascar o like galera vamos fazer de novo Jurassic World ser uma das séries principais do canal dá o like galera por favor compartilha isso é muito 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 importante galera Jurassic World é a série mais vista no canal e agora tá enfraquecendo a cada dia que passa e eu sou um dos únicos canais no YouTube que tá trazendo constante não parou durante quase um ano a gente tá trazendo Jurassic World não teve intervalo é vídeo todo dia sim dia não não é vídeo uma vez por semana não teve intervalo de meses sem vídeo não é galera aqui é Jurassic World e a casa do Jurassic World é aqui mostra pros seus amigos que curtem Jurassic World aqui é a casa do Jurassic World galera vídeo dia sim dia não sempre não falha e a gente vai adentrar esse ano de 2017 até o final dele eu quero ter todos os lançados level 40 híbridos e o Diaba 4 aquáticos e em breve também esses do Ártico aqui tudo level 40 tudo level 40 galera projeto 4040 2017 vem comigo certo? então é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostaram bora lascar o like compartilhar se inscrever não esquece de clicar no sininho pra receber notificação um grande abraço valeu